Você que tá atrasado e ainda não arranjou nada pra presentear o coroa nesse domingo dia dos pais Que vergonha, mas se liga que tem novidade na Insider Porque eles lançaram essa beleza aqui, uma camisa polo raiz, chamada polo core De tradicional só o nome e os botões aparentes na frente Porque de resto, a nossa tecnologia separa essa polo das demais Pra começar, Insider não vende nada que não seja antiodor Então aqui você também tem aquelas fibras desfavoráveis à proliferação de bactérias No bom português, não fica a asa de morcego Depois tem o tecido ultramacio que abraça, valoriza a carcaça e gera conforto térmico É uma mistura de viscose com elastano Essa camisa é respirável, não é aquela polo fuleira que pinica e gera um efeito estufa aqui na região do torso Então se tá precisando de uma camisa fera pra trabalhar ou tá em falta com o seu coroa Vai de Insider, porque eles entregam rapidinho É uma das entregas mais rápidas do Brasil O link pra Insider tá na descrição e no comentário fixado E com o nosso cupom sexto round tudo junto Você tem 18% de desconto na primeira compra E 12% de desconto nas demais Beleza? Vamos pra resenha Não sei se vocês estão acompanhando Mas os wrestlers americanos vêm decepcionando bastante nos Jogos Olímpicos de Paris Nesse momento, só o Kyle Snyder na divisão até 97kg ainda compete pelo ouro Ele que foi campeão olímpico em 2016 no Rio de Janeiro e vice em Tóquio 2020 Snyder faz hoje uma das semifinais com Ahmed Tahoudinov Da gestanês radicado no Bahrein, que é o atual campeão mundial da categoria O lance é que a única esperança dos Estados Unidos numa medalha de ouro vai ser bem zebra aqui Porque no último encontro entre eles, o Tahoudinov venceu por 11x0 Fora isso, o Aaron Brooks conseguiu bronze até 86kg E o melhor resultado até agora foi o Spencer Lee, vice-campeão até 57kg A frustração aumenta quando a gente entende que os principais wrestlers russos Não estão competindo graças a sanções internacionais Alguns até foram convidados como atletas neutros Sem a possibilidade de representar o país ou portar bandeira Mas como os três principais nomes estavam vetados por ligações próximas com figuras de topo do governo russo Tipo o caso do Hansat Kimaev, a delegação como um todo decidiu boicotar Esses três nomes vetados são os daguestaneses Zaur Ugoev, Zaurbek Sidakov e Abdul Rashid Sadulaev Os atuais campeões olímpicos até 57kg, 74kg e 97kg respectivamente Os três seriam favoritissíssimos ao ouro Aliás, se o Schneider vencer até 97kg vai ficar aquela sombra Tipo o Daniel Cormier campeão do mundo com o John Jones suspenso Por quê? Porque o Abdul Rashid Sadulaev venceu as duas últimas lutas entre eles Atualização, Dahoud 9 acabou de vencer o Schneider por 6x4 E pela primeira vez em 56 anos, um americano não conquista a medalha de ouro no wrestling Então tinha muita gente projetando que os americanos fossem deitar e rolar E não foi isso que aconteceu No wrestling, o Japão é o líder absoluto do quadro de medalhas E se dependesse apenas dos homens, a América estaria nesse momento na oitava posição Atrás do Quirguistão E olha que só detalhei aqui o wrestling estilo livre Porque na luta greco-romana, o time USA saiu zerado Só que aí vieram as mulheres pra salvar o dia Porque elas bateram todos os recordes Historicamente, as americanas nunca representaram muito no quadro de medalhas Em cinco jogos, conseguiram um ouro, três pratas e dois bronzes Mas só em Paris foram dois ouros Da Sarah Hildebrandt e da Emmett Ellor O bronze da Ellen Marulis E ainda tem a Kennedy Blades hoje nas semifinais O ouro da Sarah até dá pra dizer que foi emocionante Porque ela travou uma guerra com a chinesa Feng Zig nas quartas de final Começou perdendo, passou raspando Mas o ouro até 68kg da Emmett Ellor, não Ela meteu 10x2 nas oitavas 8x0 nas quartas 10x0 nas semi E 3x0 na final Ou seja, não fizeram um único ponto nela Nas três lutas que deveriam ser as mais difíceis Então a Emmett, peso por peso Independente de gênero Foi o grande destaque do wrestling americano nas Olimpíadas de Paris Sendo que ela é a atual bicampeã mundial na categoria de cima Até 72kg Detalhe número 1 A Emmett tem 20 aninhos É a medalha de ouro mais jovem da história dos Estados Unidos no wrestling Independente de gênero Ela quebrou o recorde do Henry Cerrudo Detalhe número 2 Ela também é faixa roxa de jiu-jitsu Aliás, em 2021 rolou aqui no Brasil um GP de faixas coloridas Chamado BJJ Betts E a Emmett, na época faixa azul Com 17 anos Venceu duas faixas marrom E ficou com título Sabe o que ela fez com os 24 mil reais Que ela faturou naquela noite? Doou tudo pro projeto Dream Art de Manaus Que ajuda crianças a treinarem jiu-jitsu Por que a doação? E por que a Dream Art? Porque a Emmett, além de ser uma pessoa boa Claro, conheceu Mika Galvão Numa competição nos Estados Unidos Quando eles ainda eram crianças Eles mantiveram o contato E em 2020 Ela foi a Manaus treinar jiu-jitsu E conheceu a realidade de lá Por isso a doação Ah, eles têm a mesma idade O Mika é menos de dois meses mais velho do que a Emmett Hoje eles namoram E entrando na rede social de qualquer um deles Não faltam pedidos Pra que no futuro tragam ao mundo super bebês Mika, claro, é provavelmente o maior fenômeno Que apareceu no jiu-jitsu brasileiro nos últimos 10 anos Talvez 20 Pra uns até de todos os tempos Porque ele foi o campeão mundial de jiu-jitsu Na faixa preta mais jovem da história Não fosse um remédio errado Que tomou e acusou no doping Ele já seria bicampeão mundial na faixa preta com 20 anos Nesse ano, em 2024 Mika fez o grande slam do jiu-jitsu com o pé nas costas Foi campeão europeu, pan-americano, mundial e brasileiro Nesse instante ele tá em Las Vegas Porque na semana que vem Vai tentar virar campeão do ADCC também Mika seria apenas a segunda pessoa na história A conquistar o grande slam do jiu-jitsu E o maior torneio de submission do mundo no mesmo ano Seria o mais jovem a fazer isso também E no ADCC ele será favoritissíssimo na categoria até 77kg Porque o seu maior rival, o Cade Ruotolo, não vai participar Aliás, Mika foi prata no ADCC de 2022 Perdeu pro Cade na final E se tivesse vencido também seria o campeão mais jovem da história do ADCC Imagina só, você é o melhor grappler do mundo com 18 anos Eu tô falando isso tudo aqui Porque esse casal fenômeno tem tudo pra portar no MMA em breve O Mika até poderia passar a próxima década Tentando bater todos os recordes do jiu-jitsu e do submission Mas ele sempre deixou claro que o grande sonho O objetivo final é lutar no UFC E se confirmar o favoritismo, tirar o ADCC da lista A caminhada inclusive pode começar já Verdade que ele tem um sonho aí E de pelo menos participar de uma Olimpíada No judô ou no wrestling Mas não sei se é viável Como em um ciclo olímpico, 4 anos Se dedicando integralmente pela primeira vez na vida Em uma dessas modalidades Ele vai ficar bom a ponto de vencer Quem treina wrestling ou judô desde que nasceu Impossível pra ele não é Mas vamos combinar que é improvável Será que dá pra ir por classificação continental Ter alguma passe expressa na federação Sei lá, é difícil Me lembra um pouco aquele papo do Anderson Silva Quando era campeão do UFC Falando que ia lutar nas Olimpíadas no Taekwondo Então eu acho que mais cedo do que tarde O veremos no MMA E Mika é uma promessa tão grande Que é papo do UFC já já oferecer Aquele contrato de desenvolvimento Aí entramos no lance da influência A gente não é o somatório das pessoas Com quem mais convivemos Se o namorado sai do esporte amador E parte pra carreira profissional Ao mesmo tempo que a principal treinadora da Emmett É a Sarah McMahon Vice-campeão olímpica em 2004 Que fez carreira no UFC Disputou o cinturão dos galos com a Ronda Rousey E depois até lutou no Bellator E seu empresário já é o Daniel Rubstein Que só gerencia a carreira de atleta GMMA Daniel Cormier na ESPN americana Já salivou Abre aspas Emet é lutadora de judô, jiu-jitsu Campeã mundial de wrestling Ela pode tudo E quando falamos de promessas da primeira prateleira Henry Serrudo foi uma dessas Mas não igual a Emet Quando ela cruzar pro MMA Imagina quão perigosa pode ser Já tivemos vários parentes famosos no MMA Anthony e Sérgio Pets Foram campeões do UFC e do Bellator, respectivamente Vimos os irmãos Dias Os irmãos Nogueira Os irmãos Emelianenko Os irmãos Nurmagomedov O Mari, o Usman Os Grace Mas a gente nunca teve um casal tão poderoso quanto esse Claro, tá longe A conversão nunca é garantida Mas se liga que até hoje 11 medalhistas olímpicos pisaram no UFC 5 disputaram cinturões E a Kyla Harrison certamente vai ser a sexta Parece uma tendência natural pra esses atletas de elite Então esses dois definitivamente empolgam Olho neles Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acham sobre o casal Emet Ellor e Mika Galvão no MMA? Estão comprados como eu? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Não esquece de deixar o like Pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube Só clicar na mãozinha positiva Por favor, ajuda demais O trabalho do sexto round E não perde também a minha última resenha do canal Que foi sobre Magomed Ankalaev Como Lucas Carrano Está certíssimo Esse cara tem mesmo que se lascar Por quê? Clica no link aqui e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã